Meu lixo é um luxo, meu lixo é um lixo Vai catando garrafinha, amassando a latinha Olha o lixo tá no ar, tá na terra e na ribeira Esse lixo que eu não quero, eu coloco na lixeira Alumínio derretido, faz panela e frigideira Alumínio derretido, faz panela e frigideira Meu lixo é um luxo, meu lixo é um lixo Meu lixo é um luxo, meu lixo é um lixo Ah, chuva que lava as fãs, chuva, chuva, trabe chorrada de lixo Chuê, chuê, barulento deste rio Chuí, chuí, que está cheio de lixo Chuou, chuou, e aquele que mergulha, tá com a cara de lixo E aquele que mergulha, tá com a cara de lixo Meu lixo é um luxo, meu lixo é um lixo Vai catando garrafinha, amassando a latinha Vai catando garrafinha, amassando a latinha Olha o lixo tá no ar, tá na terra e na ribeira Este lixo que eu não quero, eu coloco na lixeira Alumínio derretido, faz panela e frigideira Alumínio derretido, faz panela e frigideira Meu lixo é um luxo, meu lixo é um lixo Vai catando garrafinha, amassando a latinha Vai catando garrafinha, amassando a latinha Ah, chuva que lava asfalto Chuá, chuá, pra bichoada de lixo Chuê, chuê, barulento deste rio Chuí, chuí, que está cheio de lixo Chuou, chuou, e aquele que mergulha, tá com a cara de lixo E aquele que mergulha, tá com a cara de lixo Meu lixo é um luxo 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 Vai catando garrafinha, amassando a latinha Vai catando garrafinha, amassando a latinha Olha o lixo tá no ar, tá na terra e na ribeira Este lixo que eu não quero, eu coloco na lixeira Alumínio derretido, faz panela e frigideira Alumínio derretido, faz panela e frigideira Meu lixo é um luxo 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 Ah, chuva que lava asfalto Chuá, chuá, pra bichoada de lixo Chuê, chuê, barulento deste rio Chuí, chuí, que está cheio de lixo Chuou, chuou, e aquele que mergulha, tá com a cara de lixo E aquele que mergulha, tá com a cara de lixo E aquele que mergulha, tá com a cara de lixo E aquele que mergulha, tá com a cara de lixo